Olá, eu sou o pastor Sebastião Lima e nesse vídeo aqui você vai aprender como orar e pedir a Deus confirmação. Como orar a Deus, pedindo a Ele confirmação para namorar, para noivar, casar. É muito importante você ouvir o que Deus tem a dizer com relação a essas escolhas e a essas decisões que terão implicação para o resto da sua vida. Nessas escolhas você não pode cometer alguns erros, caso contrário você vai perder anos da sua vida. Com relação a confirmação de Deus, as nossas escolhas, as decisões que nós temos que tomar, o que precisamos entender é que Deus confirma. Deus traz confirmação em relação a decisões que você vai tomar, escolha que você vai fazer. Todas essas áreas, em toda decisão, em toda escolha que é importante para mim, também importante para Deus. Deus, Ele realmente confirma coisas. Deus é um Deus que traz confirmação sobre cada um de nós. Portanto, Deus confirma coisas. A respeito do que você está fazendo, a respeito do que você pretende fazer, Ele confirma, Ele traz confirmação. E a maneira pela qual o Senhor Deus, Ele confirma as coisas nas nossas vidas, é da mesma forma que Ele confirma que nós somos salvos. Por exemplo, como saber que eu fui salvo? Como é que eu sei que eu sou filho de Deus? Aqui em Romanos, capítulo 8, versículo 16, está escrito assim. O Espírito mesmo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, o Espírito de Deus fala ao meu Espírito, se comunica com o meu Espírito e diz ao meu Espírito que eu sou filho de Deus. Essa é uma maneira de Deus testificar, essa é uma maneira de Deus confirmar que eu sou seu filho. Portanto, essa é a primeira forma, a primeira maneira pela qual Deus confirma. Ou seja, Ele confirma que eu sou filho dEle, que eu sou filho de Deus, Ele confirma também a vontade dEle para a minha vida. A segunda maneira pela qual o Senhor Deus, Ele traz confirmação, é através de conselheiros. São pessoas maduras que têm uma longa história de vida, chamadas na vida de anciãos. As pessoas que já viveram muito, que são sábias, que têm muita experiência, são verdadeiros conselheiros. Óbvio, precisam ser pessoas que defendem valores cristãos. São pessoas que são fundamentadas no que a Palavra de Deus diz. Pessoas que amam a Palavra de Deus são pessoas que viveram uma vida inteira, alicerçada, fundamentada, nos alicerces da Palavra de Deus. Portanto, aqui na Bíblia fala a respeito dessas pessoas chamadas de conselheiros. Essas pessoas estão qualificadas para te dar notas, para te dar conselhos, para trazer clareza em relação à área da sua vida que você ainda não tem muita luz. São pessoas que no momento de você começar um relacionamento amoroso, um namoro com alguém, ou até o momento que você precisa noivar com alguém, que são momentos muito importantes da nossa vida, e que você precisa compreender que essa decisão, essa escolha, vai trazer uma implicação para o resto da sua vida. Portanto, é uma escolha que deve ser guiada, orientada por um conselheiro, uma pessoa que carrega consigo uma carga de experiência. Aqui em Provérbio 11, versículo 14, está escrito assim. Não havendo sábias direções, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Decisão com relação a começar a namorar com alguém, a noivar com alguém, não procure orientação de um jovem. Não os menosprezando, mas o jovem não tem uma larga, extensa experiência de vida. São pessoas que a vida ainda, os reverses, não lhe ensinavam muitas coisas ainda. Portanto, bíblicamente falando, eles não têm condições de dar a você o conselho desta natureza. Aqui em Provérbio 15, verso 22, está escrito assim. Onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com muitos conselheiros há êxito. De repente, você está perguntando, pastor, mas como que eu faço para começar um namoro com alguém? Ou como fazer para noivar com tal pessoa, até mesmo casar com alguém? Como que eu vou fazer isso? Qual seria o conselho prático para que eu possa fazer essa escolha de maneira sensata, de maneira equilibrada, de forma que eu não venha me arrepender lá na frente? A primeira coisa aqui é você não espiritualizar demais esse processo. E agora eu vou te passar quatro dicas importantes que você precisa observar antes de você começar um relacionamento. Tem coisas com relação à vida pessoal que você não precisa, na verdade, assim, de uma confirmação de Deus. Porque são questões que já estão relacionadas com a vida comum do corpo de Cristo. Tem muitas coisas e decisões que você não vai precisar mais de confirmação porque é comum. São coisas que já estão dentro da comunhão dos santos. São valores e princípios que você já conhece, que você já sabe como que eles funcionam. A primeira coisa aqui para você começar um namoro, começar um relacionamento com alguém, observe se há uma identificação entre você e essa pessoa. É a primeira coisa, tem que haver uma identificação. Segunda coisa, tem que haver valores parecidos. É preciso fazer uma pequena análise e ver se os valores coincidem, se parecem um com o outro. Ou seja, valores iguais. A causa que um defende, o outro precisa defender a mesma causa também. A quarta coisa, verifique se há um interesse. Tem que haver um interesse mútuo entre as partes. Parece uma redundância, não é? Mas a verdade é que muitos rapazes, eles estão gostando de uma moça, eles se interessam por ela, há um interesse, mas ela não sabe disso. E vice-versa. Portanto, analise essas quatro coisas aqui que elas são importantes para você se organizar. Esses princípios aqui da palavra de Deus, não somente para você começar a namorar com alguém ou noivar ou até casar. Esses princípios da palavra de Deus aqui que eu acabei de ler para você, é para você tomar decisões importantes também com relação a outras áreas da sua vida. Começar um negócio, iniciar um novo empreendimento, você precisa ser regido, guiado por conselheiros que carregam consigo uma vasta experiência de vida. Essas pessoas então se encontram qualificadas para te dar conselhos, para te orientar. Você evitará perdas e danos que você nem imagina, caso você siga a orientação da palavra de Deus. Com relação a começar um namoro, ou noivar, ou casar, é preciso você tomar muito cuidado para você não espiritualizar demais essa questão. Se você gostou desse vídeo e essa palavra de alguma forma ajudou você, esta palavra de alguma maneira trouxe luz e entendimento para você, aquele like que você deixa aqui no canal ajuda muito o vídeo ser divulgado a outras pessoas. Que o Senhor Jesus possa abençoar você grandiosamente. Se porventura você precisar das nossas orações em alguma área específica da sua vida, você pode entrar em contato conosco ou deixar um comentário aqui embaixo, eu respondo todos os comentários. Que o Senhor Jesus possa abençoar você nas próximas decisões que você precisa tomar. Que a confirmação que você tanto pediu, tanto espera da parte de Deus, para fazer uma escolha, para tomar uma decisão, o Espírito Santo traga essa luz sobre você, traga sobre você esta confirmação, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde e nós nos veremos no próximo vídeo. Música 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 Música